Música Ao todo em Manaus são mais de 500 mil imóveis tributáveis na base do IPTU que devem ser pagos este ano. Para o Alvará cerca de 78 mil empresas são contribuintes. De acordo com a CEMEF, as guias de pagamento devem chegar às residências na próxima semana. O Alvará vence no dia 6 de fevereiro e o IPTU no próximo dia 15 de março. Quem não tem nenhum tipo de pendência financeira pode pagar em cota única com 10% de desconto. Quem prefere fazer o pagamento antecipado pode conferir os valores na página do órgão. A partir desta semana o movimento dos contribuintes aumentou na CEMEF. Alguns ainda estavam com dúvidas. Outros aproveitaram para pagar o tributo parcelado. Todo ano tem essa pendência, né? Se a gente pode vir aqui, pode parcelar, né? O IPTU todo ano aumenta e aí a gente tem um monte de pendência em janeiro, né? Estou me adiantando para regularizar o IPTU da minha casa. De acordo com o subsecretário do órgão, para este ano não teve aumento nos tributos. O que houve foi uma atualização monetária que gira em torno dos 7%. Como ocorre todo ano, o IPTU é corrigido pela inflação, né? Este ano a inflação acumulada, que fechou em novembro, ela ficou em 7,39%. É o que corrige nosso índice, que é a nossa UFM, e com base nisso atualiza todos os nossos tributos. A diferença é que foram criados cinco novos setores para a cidade de Manaus na região do Tarumã-Açu, Zona Oeste. A iniciativa serviu para desmembrar parte dos terrenos, já que muitos estavam com valor de metro quadrado acima da média. Aquilo ali foi observado que estava com valor acima de mercado, né? Os terrenos que estão ali naquela localização, eles tinham um IPTU muito alto. Então o prefeito resolveu rever isso, né? Para ajustar o valor e adequar a realidade. Então os IPTU daquela área, a partir de 2017, já estarão corrigidos. A meta de arrecadação da CEMEF até o fim do ano gira em torno de 330 milhões de reais. A gente vai ter um beijo. A gente vai ter um beijo. A gente vai ter um beijo.